Olá, estamos iniciando mais uma edição do Panorama Regional, sempre trazendo personalidades e pessoas com muito conteúdo para explicar para você fatos da região, fatos do Brasil. E hoje a gente tem a honra de trazer o ex-presidente da Câmara também, deputado federal, ministro também, Aldo Rebelo, que hoje está no Solidariedade e é pré-candidato a presidente da República, ou seja, está entrando uma campanha eleitoral, uma campanha relativamente curta, mas importante para definir os rumos do país. E a gente agradece, inicialmente, a sua presença pela participação aqui no Panorama Regional, o que o leva a ser candidato à presidência da República. Muito obrigado, Fernando, obrigado aqui também aos internautas. Eu acumulei uma experiência como deputado, eu fui presidente da Câmara, fui líder do governo e fui ministro de quatro ministérios diferentes. Fui ministro da Defesa, fui ministro da Ciência e Tecnologia, fui ministro do Esporte, fui ministro das Relações Institucionais e relatei projetos importantes para o Brasil, o Código Florestal, a Lei de Biossegurança, que autorizou a pesquisa com células-tronco e acho que poderia contribuir para o debate nacional no momento em que o Brasil vive uma encruzilhada de dificuldades, de crises, porque são crises, crise econômica, crise fiscal, crise da Previdência, crise da Segurança Pública, crise do desemprego, que é uma coisa muito grave no país. E eu vi essa situação de vários postos de observação, como ministro, eu pude ver e acho que poderia oferecer uma contribuição alternativa para o Brasil enfrentar essa situação. E daí que fui convidado pelo Solidariedade para ser pré-candidato à presidência da República e que estou cumprindo essa jornada para debater os caminhos do Brasil. E esses caminhos, obviamente, o senhor foi ministro da Ciência e Tecnologia, hoje a gente percebe o esvaziamento desse ministério, que é fundamental para a própria manutenção de atividades importantes de pesquisa. Como o senhor analisa hoje, o senhor que já passou por lá, analisa esse esvaziamento, cortes e cortes de verbas para pesquisa no país, a gente está tendo vários problemas e, obviamente, isso vai se refletir ao longo dos próximos anos. A economia brasileira perdeu muita competitividade. Empresas deixaram o Brasil e migraram para a China, para o Paraguai, para outros países. O emprego de alta tecnologia, o emprego de alta remuneração, o emprego mais qualificado, nós perdemos. E nós perdemos exatamente porque perdemos capacidade científica, capacidade tecnológica, capacidade de inovação. E quando você perde isso, a sua empresa perde competitividade, você desaparece, o emprego desaparece. Então, isso é um problema grave do Brasil. E nós cedemos espaço para os nossos concorrentes, porque esvaziamos a agenda da ciência, da tecnologia e da inovação. E nos últimos dois anos, esse esvaziamento se tornou ainda mais grave, ainda mais acentuado. Os nossos institutos de pesquisa, as nossas universidades, perdem cérebros porque vão se aposentando sem reposição, perdem recursos, perdem equipamento. Se você não tiver, por exemplo, microscópios de última geração para fazer suas pesquisas, você vai ficar atrasado em relação aos outros países. Então, ter equipamento atualizado nos centros de pesquisa é muito importante. Infelizmente, nós estamos perdendo isso, porque não destinamos os meios, os recursos e o orçamento necessário para ciência, tecnologia e inovação. E dentro das suas propostas de governo, essa pasta, que às vezes é esquecida por muitos, essa pasta vai ter uma participação muito especial? Muito decisiva. Eu, quando fui ministro, propus, inclusive, na época, a presidente Dilma, o governo, que repactuasse a distribuição dos royalties e do fundo do pré-sal, incluindo ciência e tecnologia, porque destinaram todos os recursos para educação e saúde. 75% para educação. Eu digo, mas como se pode conceber educação sem ciência, sem tecnologia, sem inovação? Aliás, a saúde também hoje depende muito de tecnologia, depende muito de você ter equipamentos modernos, laboratórios à altura das necessidades do sistema de saúde. Então, no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu cheguei a preparar uma proposta de decreto e depois, no Ministério da Defesa, cheguei a repreparar esse documento, porque eu também queria incluir, além de ciência e tecnologia e inovação, também defesa, que está muito ligada à pesquisa, à área de defesa, para receber o fundo do pré-sal. E cheguei a fazer empréstimos. Fui aos Estados Unidos e vi com o Banco Mundial empréstimos de 3 bilhões, eu acho, na época, de reais para equipamentos na área de ciência e tecnologia. Incluir obras de ciência e tecnologia, que nós ficamos fora do projeto de retomada do crescimento, do PAC, dos projetos de aceleração do crescimento. E como é que acelera crescimento sem ciência e sem tecnologia? A incluir duas obras no PAC, porque a ciência e tecnologia é fundamental para o país voltar a crescer e para o país ter competitividade e ter emprego de alta tecnologia e de alta remuneração. E dentro desse cenário, o senhor comentou a questão do pré-sal, a gente tem percebido também, isso me preocupa também, os últimos leilões da Petrobras, a participação maior, porque é tecnologia também, uma tecnologia feita por técnicos da Petrobras, que tem uma participação importantíssima, e aí essa ampliação de empresas estrangeiras. Isso o preocupa? Eventualmente, o senhor pretende mudar alguma coisa em relação, caso venha a ser eleito presidente? Cabe destacar, em primeiro lugar, que a Petrobras é uma empresa líder também na área de tecnologia. Inclusive, ganhadora de prêmios internacionais por uma tecnologia especial, que é a prospecção de petróleo em águas profundas. Isso deu a Petrobras a liderança no mundo e o reconhecimento no mundo como empresa líder em pesquisa e prospecção de petróleo em águas profundas. Foi isso que permitiu, inclusive, a descoberta do pré-sal. Sem essa tecnologia, não teríamos chegado ao pré-sal. Então, a Petrobras não é apenas uma empresa que é detentora de reservas importantes, que colocaram hoje o Brasil como um dos protagonistas mundiais nesse tipo de energia. Então, a Petrobras tem essa liderança e pode, naturalmente, contar com parcerias com outros países. Eu não sou contra que a Petrobras convide e partilhe a exploração no Brasil com outras empresas, porque também isso é uma contrapartida que nos permitirá, como deve ser o nosso objetivo, participar também, ser uma empresa multinacional de petróleo, participar também da exploração de petróleo em outros países. Nós deveríamos também buscar esse caminho. O problema é o seguinte, é que a Petrobras deve ter como denominador comum o interesse nacional, o interesse do Brasil, o interesse público, porque é o povo brasileiro, o acionista mais importante da Petrobras. É o país, mas é a população. E a Petrobras nem sempre considera isso. Às vezes, eu acho que ela adota como referência o sócio minoritário, já que abriu a empresa para a aquisição de ações por parte de estrangeiros, ao levar a Petrobras para a Bolsa de Nova York. E aí você termina prejudicando a empresa, você colocando o interesse minoritário como mais importante do que o interesse majoritário. O caso específico é nós cotarmos o nosso petróleo a partir do preço internacional, em dólar. Quando nós não tiramos, não extraímos petróleo em dólar. Nosso petróleo é extraído em real, com custos em reais, extraído no Brasil. Nós não importamos petróleo, nós somos exportadores. Nós, às vezes, importamos os derivados. O problema são os derivados, especificamente, que ainda o Brasil não é autossuficiente. Aí acaba sendo nesse, querosene, enfim, outros produtos nesse tipo. Isso. Então, nós precisamos buscar autossuficiência, adaptar as nossas refinarias para o tipo de petróleo que nós produzimos, que é um petróleo mais pesado. Mas não tem sentido o Brasil dolarizar o preço dos derivados como tem acontecido. Esse escândalo aí do óleo diesel, o mesmo preço da gasolina e, principalmente, o preço do botijão de gás, que é uma coisa, assim, proibitiva para a população mais pobre do Brasil. O senhor falou também do ministro da Defesa. O senhor teve contato, obviamente, com os militares. E, durante esse momento, a gente percebeu aí uma certa animosidade, alguns caminhoneiros, por exemplo, faixas estendidas em intervenção militar. Isso soa como algo complexo, maluco? Ou o senhor teve contato direto durante um tempo, né? O senhor acha que existe esse risco? Ou é uma coisa meio maluca que alguns grupos infiltrados tentam colocar? Porque, durante as manifestações, ficou muito claro isso daí. E causou, obviamente, discussões em relação a isso. Eu posso dizer, com certeza, que não há da parte da hierarquia das Forças Armadas, nem do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, qualquer objetivo, qualquer pretensão, qualquer interesse em virar protagonista da política, em substituir os civis na política. Ele já tem uma missão muito difícil, que é, ao mesmo tempo, proteger e defender o Brasil. São 17 mil quilômetros de fronteiras. É muita coisa. Para se ter uma ideia, toda a fronteira dos Estados Unidos ao sul é com o México. São 3 mil quilômetros de fronteira. É muita fronteira. Só com a Bolívia, que é um dos 10 países com os quais o Brasil tem fronteira, só com a Bolívia, nós temos 3 mil e 400 quilômetros. Ou seja, 400 quilômetros a mais do que toda a fronteira sul dos Estados Unidos. Então, nós temos 7 mil e 500 quilômetros de litoral. Além do litoral, nós temos 4 milhões de quilômetros quadrados de águas sob nossa responsabilidade. São as chamadas águas territoriais ou águas jurisdicionais, onde estão as riquezas do Brasil, inclusive o pré-sal. Nós temos 8 milhões e meio de espaço aéreo em terra e mais esses 4 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo no mar para proteger. Então, como é que os militares, que já tomam conta disso tudo, têm que tomar conta da Amazônia, fazer operações de assistência aos ribeirinhos e aos índios, fazer operação de assistência aos atingidos pela seca no Nordeste para distribuir água, porque as ONGs que cuidam do meio ambiente, elas estão na Amazônia, interessadas na água da Amazônia e no subsolo e nos minérios. Não estão interessadas nas pessoas. Não tem uma ONG cuidando da poluição do Tietê, não tem uma ONG cuidando da seca do Nordeste, não tem uma ONG cuidando dos ribeirinhos da Amazônia. Os corais da Amazônia. Não, elas cuidam disso, entendeu? Então, onde há recurso natural, elas estão perto. Onde há gente, elas estão longe. E as Forças Armadas cuidam disso. Cuidam do nosso programa espacial. Cuidam do nosso programa nuclear. Cuidam da área importante de defesa cibernética, que é o Exército. Então, já tem muita atribuição. Então, não querem saber de cuidar da política, cuidar de crise da Previdência, crise fiscal, crise do desemprego. Isso é uma coisa que eles acham que os civis devem tomar conta. E os civis, uma parte por desespero, por descrença na política, e outra parte por interesse, está certo? De ter uma ditadura para poder fazer coisa errada sem que ninguém investigue, porque tem muito disso, é de má fé. Uns por desespero, mas de boa fé, achando que os militares resolveriam o que os civis não resolvem. E outros, de má fé, é que pedem a volta dos militares. Mas os militares mesmo não querem saber de tomar conta de política, não. Querem cuidar da atribuição constitucional deles, que já é muito grande. Exatamente. É importante essa fala do ex-ministro, porque, infelizmente, algumas pessoas acham que vai ser a salvação da própria lavoura. E a gente vê, infelizmente, durante essas manifestações, com muito claro. E isso ocorre também nas redes sociais. E há uma preocupação, porque o que aconteceu na década de 60, e depois a história mostra muito claramente os fatos, que as pessoas, às vezes, não lembram também, das pessoas que desapareceram, das tragédias, famílias que foram totalmente desintegradas por causa de um período muito obscuro da nossa história, que até hoje, infelizmente, também, e aí, apesar da tentativa, até hoje, muitos caras não ficaram apontentes da Comissão da Verdade, que ainda muita coisa ainda não ficou tão clara nesse sentido. Então, é importante esse tipo de observação. O senhor falou da questão das Forças Armadas e soberania. E é impossível a gente não fazer uma associação dessa extensa área que a gente tem e a facilidade que acontece do tráfico de drogas, especialmente, o senhor comentou, da Bolívia, mas não é só a Bolívia, também tem a Colômbia, enfim, outros países também. É a facilidade, muitas vezes, de acesso aos nossos estados. E aí, obviamente, isso alimenta, a gente alimenta também o tráfico de drogas nos grandes centros. Aqui, o Porto de Santos já é considerado o maior porto exportador de drogas do mundo, com base em apreensões que batem recordes e recordes, fora aquilo que acaba indo e a gente não tem ideia efetivamente. Como lidar com isso? O senhor, sendo presidente, como lidar com essa realidade? É uma combinação de presença ostensiva, ou seja, presença física, com equipamentos, meios e capacitação tecnológica para enfrentar o crime, porque nós temos uma fronteira com tríplice vulnerabilidade. Nós temos a vulnerabilidade porque é uma extensão de território muito grande, são 17 mil quilômetros para você proteger. A vulnerabilidade pelo espaço aéreo que nós tentamos reduzir com a lei do abate, ou seja, é uma lei que permite à Força Aérea abater qualquer avião clandestino que não se identifique e nem obedeça às instruções da Força Aérea. Nós já conseguimos, inclusive, prender vários desses aviões com drogas e, quando eles não obedecem, nós recorremos ao tiro, já aconteceu, e nós temos a vulnerabilidade fluvial, porque numa região da Amazônia, especificamente, é muito vascularizada, presença de muitos rios. Nós temos na Amazônia 20 mil quilômetros, 20 mil milhas, 20 mil milhas navegáveis. E todos esses rios são rios transfronteiriços, são águas internacionais, ou seja, o próprio Amazonas e boa parte dos seus afluentes, que têm origem na Bolívia, no Peru, alguns na Colômbia. Então, essa vulnerabilidade precisa ser corrigida com uma presença ostensiva, com o sistema que nós estamos começando lá, pela fronteira com o Paraguai, que é o SISFRON, Sistema de Controle e Monitoramento de Fronteiras, que é um conjunto de radares de alta eficácia. E a tecnologia? Tecnologia. Você tem um conjunto de radares de curto alcance, de médio e de grande. Tem um radar que localiza, se uma lagartixa atravessar a fronteira, você localiza. Estou exagerando, mas mostrando a precisão desses radares. E combinado com a presença de patrulhas para a ocorrência de irregularidades que você tenha que autuar. Então, você tem a dificuldade natural, porque tomemos o exemplo da fronteira com o México. Os Estados Unidos, a maior potência militar, a maior potência científica, a maior potência tecnológica, o maior orçamento de defesa, o maior orçamento de polícia. E não consegue controlar 100% a fronteira com o México. Põe muro, patrulha, faz tudo e ainda é vulnerável. A nossa é muito mais extensa e os nossos meios são muito mais escassos. Mas nós temos redobrado esses esforços. E é possível, porque como o país também é continental, as nossas metrópoles estão muito distantes do centro de produção de droga. Então, a logística para trazer essa droga até aqui é uma logística que precisa também de certa sofisticação. E aí permite que você também, com meios e instrumentos adequados, você possa interferir, você possa interceptar esse tráfico. E é o que nós temos procurado fazer. Esse é um grande desafio, certamente um dos problemas da nossa sociedade. E, obviamente, vai ser objeto de discussão. A questão da segurança e ter uma relação direta de segurança com a questão também do tráfico de drogas. É impossível não fazer essa associação. Agora, só para a gente finalizar, em período de Copa, que é importante, o senhor foi ministro dos esportes. Se o senhor pudesse voltar atrás, o senhor imaginaria, hoje a gente vê aí, pelo Rio de Janeiro, com a prisão do Célio Cabral, a questão da Copa do Mundo, especialmente alguns estados, com tanta coisa que aconteceu de subfaturamento em Brasília, por exemplo. O senhor, como o senhor analisa isso? O senhor, dentro do Ministério dos Esportes, teve essa passagem e participou diretamente nesse sentido, no sentido de estar à frente do governo, na época. Como o senhor avalia, ou o senhor pudesse ver, hoje, tantos estados, alguns não aproveitados, como em Manaus, por exemplo, ou também em Mato Grosso. O que o senhor analisa? O senhor ficou um pouco decepcionado diante de tantos escândalos que surgiram depois da Copa? Qualquer escândalo, naturalmente, é uma decepção, seja ele na saúde, na construção de um hospital, na construção de uma estrada, na construção de um porto, ou na construção de um estádio. Agora, o seguinte, a Copa do Mundo não teve nada a ver com isso. Como a saúde, ou o doente, ou o usuário do sistema de saúde, não tem nada a ver com uma roubalheira no hospital. Ou como o usuário de uma estrada, aquele que transita por uma rodovia ou que passa por cima de um viaduto, ele não vai responder porque alguém, ou algum governante, ou algum gestor roubou no viaduto. Então, no caso dos estádios... O senhor ficou desapontado do que aconteceu com alguns... Como eu te disse, qualquer ilícito em qualquer área gera desapontamento. Agora, o que eu preciso dizer é o seguinte, não teve um jogador que levou um tijolo de um estádio na Copa do Mundo, não teve um torcedor, um patrocinador. Ou seja, o roubo, a irregularidade que ocorreu na construção do estádio é a mesma que ocorreu na construção da rodovia, na construção da ferrovia, na construção do porto, do aeroporto, do hospital, da estrada, da escola. Ou seja, isso foram crimes que o país precisa apurar, mas não vão botar responsabilidade na Copa. A Copa não teve nada a ver com isso. As seleções que vieram jogar aqui não participaram de nenhuma irregularidade. Os torcedores que vieram de todo o mundo, os 20 mil jornalistas que vieram cobrir a Copa, não tiveram nada a ver com isso. Como os estudantes de uma universidade não podem responder, nem os professores, nem os funcionários, por algum roubo que houve na construção das instalações da universidade. Nem o usuário pode responder por uma irregularidade na construção de uma rodovia. Então, a Copa do Mundo, como evento esportivo, foi um grande êxito para o Brasil. O Brasil deu uma grande demonstração da capacidade de receber esses turistas, de oferecer segurança aos turistas, de oferecer pontualidade nos aeroportos. Aliás, hoje o Brasil tem aeroportos entre os 10 melhores aeroportos do mundo. Isso tudo nós aperfeiçoamos para a Copa, nós preparamos para a Copa do Mundo. Como agora a Rússia está demonstrando também eficiência na recepção aos turistas, aos jogadores e às seleções. E os estádios, o Brasil não podia fazer uma Copa do Mundo só em São Paulo. Não podia fazer uma Copa do Mundo e a Amazônia, com 4 milhões e meio de quilômetros quadrados do país, ou seja, mais da metade do nosso território, é a Amazônia e ia ficar fora da Copa. Todo o centro-oeste brasileiro que produz a nossa safra de grãos, que produz a nossa proteína, que é responsável pela saúde da balança comercial do Brasil, pelo superávit da balança comercial do Brasil, vem do centro-oeste, vem de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, ou seja, também ia ficar fora da Copa. O Nordeste não podia ficar fora da Copa. Os estádios, aliás, já existiam. Eles foram reformados para receber as seleções. E se houve superfaturamento, que seja apurado e os responsáveis sejam punidos. Agora, a Copa do Mundo não tem que responder por isso. A gente agradece a presença do ex-ministro e também ex-presidente da Câmara dos Deputados. A gente tem um tempo curto, porque a internet já tem uma limitação técnica. E pré-candidato à presidência da República, Aldo Ribeiro, que vem gentilmente falar aqui do panorama regional, suas ideias, seu pensamento. E ele está participando de atividades em Santos, nessa segunda-feira, justamente para discutir momentos importantes com sindicalistas. Então, a gente agradece, efetivamente, uma boa sorte, um sucesso aí na sua empregada. Obrigado, muito obrigado. Vai ser uma longa jornada, especialmente após a Copa, que o cenário também vai ficar mais claro em relação a isso daí também, que a gente tenha aí uma campanha, de forma geral, as campanhas sejam pró-ativas, infelizmente. Que não fiquem só em discussões rasas, que a gente é o que espera, a população espera isso daí. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Fernando.